Mas e nesse todo esse processo, você ficou com ela também hospitalizado, né? Literalmente, de malicuia. Você levou tudo e já ficou? Já fiquei. E todos os dias ela te falava o quê? Quando ela estava lá no leito, ela conseguia conversar, ela conseguia ter algum tipo de reação? Olha, Lisa, eu acho que ficou muito mais intenso logo depois que ela teve essa primeira alta, que ela ficou melhor, entre aspas, né? Que dizem que uma pessoa tem uma melhora, que fala que é pra partir, né? A gente ficou uma semana em casa e eu vi o Rogério muito mole a semana inteira, né? E foi quando eu chamei de novo o Home Care, que foi o médico em casa, e levamos ela pra um segundo hospital, que foi o Unimed Internacional da Barra, muito mais longe, né? Porque aí toda a direção da Unimed, todo mundo, o diretor da Unimed, super carinhoso comigo, Aí lá, nesse da Barra, a gente ficou muito mais intenso, muito junto. Primeiro que era muito distante e não dava pra todo mundo visitá-la. Segundo que ela não queria. Ela não queria? Não, não. Era um momento que ela queria ficar bem.